E é um voto também apresentado por um conjunto alargado de senhoras e senhores deputados. Voto de pesar apresentado por deputados pela bancada do PS e também por deputados do PSD. Voto de pesar pelo falecimento José Humberto Chaves. No passado dia 21 de setembro de 2022 faleceu em Ponta da Algada José Humberto Medeiros Chaves, com 73 anos de idade, um cidadão e político que se afirmou e que afirmou a sua ilha de Santa Maria pela sua incansável dedicação, pelo seu permanente empenho e capacidade de realização, aliados a um elevado sentido de dever e de profundo compromisso com a sua ilha e com os Açores. José Humberto Chaves foi desde a fundação do Partido Socialista um destacado militante, sendo um dos seus maiores expoentes humanos na dedicação à casa pública mariense, com uma postura de permanente defesa pela sua ilha de Santa Maria, pela qual trabalhou sempre, com toda a dedicação, amor, com respeito e admiração aos marienses. José Humberto Chaves desempenhou cargas e funções políticas, entre quais se destacam membro da Comissão Regional e Secretariado da Ilha do Partido Socialista, vereador da Câmara Municipal de Vila do Porto nos mandatos de 1978 a 1982, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto nos mandatos de 1982 a 1993, durante o mandato de Presidente da Câmara foi eleito Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, passando a amarrar durante o seu período de presidência de 7 para 18 câmaras municipais associadas. Presidente da Assembleia Municipal de Vila do Porto, entre 1994 e 1997, e Deputada Regional da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, eleito pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria, nas quintas, sexta e sétimas legislaturas. Durante os cargos que desempenhou, destaca-se a sua posição de defesa da ilha de Santa Maria e dos marienses contra a mudança da placa aérea giratória de Santa Maria para outras paragens, a defesa da fixação do centro de controle de tráfego aéreo na ilha, a exclusividade das calas técnicas no aeroporto de Santa Maria. Todas estas ações de defesa de Santa Maria e do seu povo tiveram em José Humberto Chaves um dos seus maiores defensores, tendo sido decisiva para o desenvolvimento económico da ilha de Santa Maria. Como defensor exímio da sua ilha, José Humberto Chaves desempenhou também importantes funções e cargos em áreas cívicas, culturais e sociais, entre as quais se destacam Presidente do Círculo de Amigos de São Lourenço, durante vários mandatos, organizando a Festa das Vindimas, oportunidade única para reviver costumes e tradições da ilha de Santa Maria, que foi também uma peça fundamental na luta da revitalização vitivinícola e a recuperação dos corrais de vinha nas áreas da atual paisagem protegida da Baía de Sol Lourenço e Baía da Maia. Membro da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, desempenhando o cargo de Presidente da Assembleia Geral, sócio fundador e Presidente de um mandato do Lions Club de Santa Maria, membro da Comissão Fabriqueira da Igreja de Santo Espírito, membro de Corpos Sociais do Grupo Desportivo Gonçalo Velho, Presidente do Recolhimento de Santa Maria e Madalena durante 10 anos e membro do Conselho de Ilha de Santa Maria em representação das IPSS de 2014 a 2018. A quando o seu falecimento, José Humberto Chaves era Provedor da Santa Casa Misericórdia de Vila de Porto, cargo que desempenhava desde 2014. Nesta instituição desempenhou uma missão de vida, na qual procurou sempre dar condições condignas e de resposta à população mais idosa, contribuindo para que aqueles que não tendo a possibilidade de viver a sua última etapa das suas vidas, nas suas moradias, vivessem em um ambiente acolhedor, caseiro, mas acima de tudo com todo o apoio social e de saúde necessário. Este empenho em indicação é e será sempre reconhecido pelos utentes e familiares que no seu lar de idosos agora vivem. O seu empenho foi também para melhorar as condições de utentes com necessidades especiais, melhorando as condições nos centros de atividades ocupacionais. Mas também no apoio às famílias, tutão da ilha de salas de atividades de tempos livres para crianças nos períodos extraescolares, passando da ilha de Santa Maria a ter 6 salas de tempos livres, que até então não tinha nenhuma. José Humberto Chaves foi ainda preponderante na recuperação do imóvel e a restauração das obras de arte sacra da Igreja do Senhor dos Espaços. Missão que não terminou, mas que será uma ação brevemente concretizada por quem se encontra associada à remodelação e a quem se juntará este projeto para que deforme a este património, seja devolvido aos marienses. José Humberto Chaves era um homem honrado, acessível por todos e a todos. A sua garra e empenho na defesa da ilha Santa Maria dos Marienses contagiava quem o rodeavam, sendo muitos os que moldaram o seu percurso de vida pela sua convivência e disponibilidade para ajudar, fosse quem fosse, num modelo cívico-político na ilha de Santa Maria e nos Açores. Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata propõem à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em São Plenário do mês de dezembro, a aprovação do voto pesar pelo falecimento de José Humberto Chaves, honrando a sua memória e apresentando as respeitosas condolências à sua família e ao Partido Socialista. Do presente voto deve-se ser dado conhecimento à sua família, ao Partido Socialista dos Açores, ao Partido Socialista, à Assembleia Municipal de Vila do Porto, ao Conselho da Ilha de Santa Maria e à Câmara Municipal de Vila do Porto e à Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto.